Oi galera, vamos fazer uma viagem aqui aqui perto de Arquibonon Oi galera, tudo bem? E vocês? Estamos chegando agora, levando um cadáver, um like, um parque Aqui é um simão aí galera Olha o perigo ali na frente Viagem é complicada, tem que ultrapassar Não dá vontade de pegar a Arquibonon Aí aqui é a entrada pessoal Vai pro dama, pro laranja, pro dama Tem que chegar ali Tem um cruzeiro ali em cima Tem um cruzeiro ali em cima Um cruzeiro lá, tem até uma cruzinha lá Uma capelinha Em cima daquela seta Então tá aí galera, aí o... Na casa tem um cruzinho aqui que é debaixo do lado do treininho Que passa o treininho aqui em cima Tá ali no treininho Eu passo o treininho Mais um cruzeiro ali em cima E aí Tem um cruzeiro ali em cima Tem um cruzeiro ali em cima Essa é a linha nova Que vai sair de Salgueira Olha aí galera Tem um Tá cozinhando porra aí De sítio É o SESC Esse atacar aí Aí o Acabando de chegar em casa Moro aqui na beira da pista Esse prédio aí Esse primeiro andar Aqui tem esse Começando embaixo